o pessoal dá uma olhada aqui ó essa é uma cerâmica mas olha a frestinha o recomendado dessa cerâmica o mínimo é quatro milímetros eu usei aqui um milímetro e meio para quê para dar o efeito porcelanato certo quanto menor a fresta vai dar esse efeito porcelanato dá uma olhada outra coisa a cor do piso a cor do piso da sua cerâmica também vai ajudar para dar o efeito aí porcelanato certo então dá uma olhada para vocês veem olha como é que fica legal usando uma fresta menor outra coisa também é a cor do rejunte se você usar um rejunte ele favorece o ambiente se você usar outra cor ele vai favorecer a cerâmica de uma forma que demarque mais os quadrados certo então vou mostrar para vocês um vídeo que vai ajudar bastante vocês na hora de colocar a sua cerâmica o seu porcelanato olha dá uma olhada nesse salão aqui olha para vocês ver a frestinha bem pequena aí lembrando que essa cerâmica ela pede mínimo quatro mas se você conseguir eu quero dar uma dica aqui para as pessoas que já sento faz tempo eu já sento quase uns 20 anos aí então toda diferença que ela tem um dois milímetros por peça eu mando a diferença para os cantos então eu jogo a diferença para os cantos então aí fica uma dica bacana para quem assenta piso para poder jogar as diferenças aí se você diminuir a fresta o detalhe é que a festa pequena ela enriquece o serviço e a cor do piso ajuda parece que aqui é um porcelanato não é uma cerâmica certo eu usei aqui uma linha fazendo o L reto aqui e uma linha reto lá passando uma cerâmica tá certo e aí você vai fazer a linha para poder tirar o teu esquadro então tirei meu esquadro pelas duas paredes bem fácil de vocês fazer mas eu queria mostrar às vezes a gente usa argamassa e as pessoas vai comprar disso que faz que a argamassa faz quatro metros não argamassa eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que vai fazer na base de dois e meio a três metros mas não precisa passar na peça o assento mais de 20 anos pode falar o que for não deu problema não dá problema só no chão mas com a espessura certa que no caso é vai favorecer no assentamento certo vai dar uma margem para você poder trabalhar o seu piso quem viu eu fazendo aqui o piso perfeito piso tapete quem não viu o vídeo tá aí no canal que favorece muito assentamento vou mostrar para vocês uma ferramenta aqui dá uma olhada essa ferramenta aqui ó repara os dentes aumentamos aqui o dente para dar uma espessura da massa melhor para você poder trabalhar melhor o piso a cerâmica ou porcelanato certo então não olhar nós fizemos aqui aqui para poder parar ó certo você pode até usar aqui no cabo é flexível tanto que você poder manejar aqui aqui nós vamos chamar isso aqui de uma cobaia certo mas você pode fazer aqui no cabo aqui para você poder regular abaixa sobe entendeu para não dar dor nas suas costas na hora de passar beleza outra coisa eu terminei aqui de assentar essa carreira aqui ó e aí que que você faz a de lá já tá mais seca tá seca aí você vem limpando não deixa o seu piso sujo e a fresta aqui ó você precisa limpar eu sempre uso o espaçador ó não não uso ruim nem para porcelanato eu uso só uso aqui nosso passador beleza pelo fato dele tá mais perto uma da outra por ser menor a fresta te dá uma vantagem muito grande para você regular um com o outro então aí fica uma dica bacana por a fresta ser pequena fica mais difícil ficar mais alto que a outra então eu faço isso aí eu limpo aqui a fresta molhado e retiro todos os espaçador ainda com a massa molhada e limpo o piso com pano e dou uma varrida em cima beleza não deixa secar para outro dia que você vai ter uma dificuldade muito grande e assim vai agilizar o seu serviço certo beleza beleza então bora para o vídeo quem gostou deixa seu like bora para o vídeo e aí 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 então pessoal também aí não se esquecer na hora de vocês rejuntar para frisar bem a fresta eu já vi muito serviço bom mas o rejunte estragou tudo o trabalho então lembrando sempre de frisar bem não deixa aí de fazer um dente mais fundo na desempenadeira para economizar porque a diferença é um saco de argamassa dois dez vinte reais que vai favorecer muito o seu assentamento beleza então ficou aí uma demonstração bastante dica para vocês que faz aí quem gostou compartilha o vídeo até a próxima um abraço aí a todos e aí